Item de número 3, processo 48.500.043.68.2015-27, que trata de recurso administrativo interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A. Copel GT, em face do auto de infração número 106 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência do atraso no cronograma de implantação das linhas de transmissão com 230 KV a CIS Paraguaçu Paulista 2 e da Substação Paraguaçu Paulista 2, otorgada à Copel GT por meio do contrato de concessão número 2 de 2013, relator, diretor José de Fraza Júnior. A S.F.E. realizou fiscalização na Copel GT, objetivando verificar a implantação da LT 230 SIS Paraguaçu Paulista 2 e da S.F. Paraguaçu Paulista 2, otorgada à Copel GT por meio do contrato de concessão número 2 de 2013, em fevereiro de 2013. E nessa ação foi registrada uma não conformidade, constando o relatório de fiscalização número 134 da S.F.E. Em 11 de 11 de 2015, a Copel GT se manifestou outra notificação e, em 14 de 2016, a S.F.E. decidiu pela emissão do alto de inflação 106 de 2016, no valor total de R$ 78 mil, instaurando o presente processo administrativo punitivo em consonância com o disposto do parágrafo 2 do artigo 20 da Resolução 63, em 16 de janeiro de 2017, a Copel protocolou seu recurso administrativo e, em fevereiro de 2017, fui sorteada diretora e é o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de alto de infração, lavrado após ter sido constatado o descumprimento do prazo contratual para a entrada de linhas de transmissão de responsabilidade da Copel geração e transmissão. E, no recurso, a concessionária não nega o descumprimento do prazo. Ao contrário, apenas aponta eventos que teriam contribuído para o atraso constatado. E aqui, a recorrente alega que a ANEL atrasou na emissão da Declaração de Utilidade Pública, o que teria comprometido o cumprimento dos marcos do cronograma no empreendimento. De fato, a emissão da DUP, cuja competência estará legada para a ANEL, é um instrumento legal para a afetação ao interesse público dos bens necessários para a implantação do empreendimento. Todavia, embora a emissão da DUP seja a condição necessária para que a concessionária promova as desapropriações, no caso concreto, não ficou demonstrado atraso na sua emissão por parte da ANEL, uma vez que a solicitação inicial da DUP pela concessionária não atendia os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa nº 560, de 2013. Assim, não há que se imputar a responsabilidade de ANEL pela demora na emissão da DUP. E, com relação à dosimetria, a Procuradoria verificou que o cálculo da multa foi devidamente motivado, segundo os critérios da Resolução nº 63, sendo correta a utilização de todo o faturamento da concessionária como base de cálculo, independentemente se a infração foi praticada apenas no segmento de transmissão. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, o traço de recurso administrativo interposto pela Copel, o GT, em face ao alto de infração 10616, lavrado pela SFE, que aplicou o penal de Edmussen, decorrendo do atraso do cronograma de implantação da LT 230 Assis Paraguaçu Paulista 2 e Subestação Paraguaçu Paulista 2, otorgado a Copel e o GT, por meio do contrato nº 2, de 15 de fevereiro de 2013. Na verdade, o atraso foi de, não estava marcado, mas foi de 114 dias. E, de início, com o prejuízo de destaque, o recurso foi protocolado pela Copel, preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destaca a SFE, na sua análise do período de reconsideração. Então, o prazo era 25 de 12, e ela, que deveria ficar pronto, e ele ficou 114 dias depois disso pronto. E, primeiramente, a Copel alega que o atraso da implantação do empreendimento, objeto do contrato, foi a omissão da ANEL e o atraso para emitir a DUPE, que cumprimento deu o cumprimento dos marcos. Para a SFE, o pleito da Copel não merece ser acatado, pois ficou comprovado nos autos que a ANEL não atrasou a emissão, uma vez que o empreendedor não apresentou todos os documentos necessários para a emissão da declaração da utilidade pública na época do seu pedido, posição com que eu concordo, conforme bem explanou a Procuradoria anteriormente. E, adicionalmente, a Copel e o GT alegaram que os atrasos para a obtenção na LI e as autorizações do IFAM e nas emissões de pós-poder judicial impactaram o cronograma do imperdimento. Em relação a esses argumentos, primeiramente destaca que a SFE não unificou nos autos comprovações que pudesse alterar o posicionamento adotado na exposição de motivo em relação à LI. Constatou que a emissão de anuência para a LI e pelo IFAM impedia a Copel de realizar obras apenas nos locais identificados de maior potencial arqueológico, nas áreas de influência do empreendimento, e não configurar o impeditivo para a Copel e o GT iniciar a partir da LI e as obras nos demais locais. Por fim, constatou também que são responsabilidades exclusivas da referida empresa os atrasos pela decisão de abertura de ações judiciais contra os proprietários das áreas necessárias do empreendimento. Portanto, pelo exposto no parágrafo anterior, a SFE não acatou a justificativa apresentada pela Copel e o GT para atraso da implantação do empreendimento, mantendo a penalidade aplicada, a posição é essa que eu ratifico. Por fim, a Copel, o GT solicitou que a multa aplicada levasse em consideração o faturamento da atividade de transmissão associada ao contrato de constituição nº 2 e 3, e não o faturamento global da empresa. A SFE não acatou a solicitação da Copel, haja visto que a aplicação da penalidade de multa para não confirmar isso seguiu rigorosamente o que estabelece a resolução 63. Por oportuno, a SFE informou que também a base de cálculo adotada está aderente ao parecer da Procuradoria Federal Junto Anel, que trata do tema. E a minha percepção, a posição da SFE da análise pedir em consideração para o alto de infração, 106, se a figura correta, haja visto que a não conformidade 1 foi confirmada e, portanto, a penalidade de multa deve ser mantida. Desta forma, o quadro 1 a seguir apresenta um resumo da não conformidade a 12 metrês e o respectivo valor final da penalidade de multa após o recurso administrativo, ou seja, estou acompanhando a área. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer o recurso administrativo de reposto pela Copel Geração e Transmissão em face ao alto de infração 106, lavado pela SFE para o médio negar o provimento e manter a penalidade de multa de R$ 78.040,33, o valor é esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria da S&G, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Copel Geração e Transmissão SA em face ao alto de infração 106, 2016 da SFE, para no mérito negar-lhe provimento e manter, portanto, a penalidade no valor de R$ 78.040,33. Próximo item. E fate para 906, 2016 da S&G, 2017 da S&G, 2017 da S&G, 2017 e Thanksgiving da S&G.